noventa e seis horas de jejum já são quatro dias sem comer nada só água fiquem até o final do vídeo aí para vocês acompanharem quantos quilos eu perdi os sintomas bons ruins e a glicose tudo aí tá tudo no vídeo aí acompanha até o final bom dia pessoal são quatro horas da manhã quando eu estou indo trabalhar e tipo acordei sem fome nenhuma tranquilo não tô com azia não tô com dor de cabeça tô super disposto vai ser um efeito outro efeito colateral eu estou sendo um pouco de insônia essa energia mais que o caso que a gente tem nós dormir meio que eu fiquei enrolando que enrolando na cama até conseguir dormir eu demorei um pouquinho dormir aí acho que é outro efeito lateral então isso é o efeito no corpo com oitenta e sete horas de jejum lá ver qual vai ser os próximos sintomas que vou ter durante o dia galera então acabei de chegar do trabalho agora são 11 11 40 da manhã e agora e o bota de boa tem outras coisas para fazer e ó uma coisa que me surpreendeu ó ó não estou suado está fazendo sol tremendo ó como é que tá o céu tá azulzinho tá fazendo calor tá fazendo mas eu não tô sentindo aquele calor em excesso que eu costumo sentir isso é uma coisa que tá me surpreendendo agora deu disposição vai dar uma enzinha fedorentina então vamos lá falta só uma hora para bater as noventa e seis horas só uma horinha só aí pessoal então agora eu tô no caminho agora de cabo frio e também das cento e vinte horas em jejum e eu tô aqui eu tô lá fazer uma surpresinha para céli a mãe da tati e olha segue o vídeo trabalhei hoje lá tem banho na lula tá indo tá indo a mil por hora então pessoal agora vou contar vocês um pouquinho dos sintomas antes de mostrar as medidas minha glicose meu peso já já é então sintomas que isso eu fiz um pouco de ruim ruim eu fiquei com insônia tive um pouco de dificuldade para dormir não sei porquê mas eu recebi essa energia mais aí demorei a dormir é salivei tipo boca salivando bastante e azia pouco pouca azia é dor de cabeça também diminuiu um pouco continuo com fome tipo assim não tento toda tipo agora tô sem fome nenhuma mas quando eu vejo comida quando eu sinto cheio de comida a fome vem com tudo então tá tranquilo agora as partes boas eu não estou sentindo tanto calor eu sempre senti muito calor muito calor muito sempre uma pessoa muito calorenta e conseguiu aí eu trabalhei tava só pra caramba tava muito quente e tipo eu quase não suei foi pouco e bebi bastante água eu bebi a eu levo um litro e meio de água tipo eu bebi um litro e meio todo suei pouco é tipo um tosinho tanto calo mais não tô mais tão fobado vou ficar com o sol ficar quase com dificuldade de respirar disposição apesar que eu hoje já tô com a disposição um pouquinho menos do que ontem eu tava com mais disposição hoje eu tô com um pouquinho menos e não sei fica aí agora vou mostrar agora a minha glicose o minha barriga como é que tá o meu corpinho e por fim a meu peso quantos quilos eu perdi agora não sei 72 para 96 horas aí nossa tá todo vermelho é que vale a coção é que aqui acabou que tem mosquito misericórdia mas aí como que tá cuidado nossa tá muito menor Léo ainda tipo acredito que você ainda vai querer mudar bastante mas vamos ver agora quanto se abaixou alguma coisa aqui perder quilo eu perdi quase nada mas tipo o objetivo não é esse né emagrecer o objetivo secundário é emagrecer né é isso quanto uma coisa pra gente perdi meio centímetro eu acho se perdi isso só meio centímetro então vamos lá conferir agora a glicose ver quanto que tô se eu tô curado a diabetes ué gente deu 86 mãe a glicose dele não foi? foi só que gosta de furar o papai vai vou gravar assim pra não filmar o sangue tá vai só apertar agora ai meu deus você gosta de furar o papai? gosto é? cai fi é a doutorinha né mãe é vamos ver agora quanto deu eu nem gosto de fazer isso aí oitenta e seis de nove oitenta e seis mais ou menos com o meu lado coitado olha só já tá até meirelando o normal é de noventa a sete e dez tá só muito baixa iiii é ou não é gente? o normal todo mundo sabe é de setenta a cem é? é de noventa vou pesquisar pode pesquisar então pessoal agora pra pesagem das noventa e seis horas vamos lá hein vamos ver quantos quilos eu já perdi e aí é como falei cento e dois isso aí quanta? cento e doze faz muito tempo que você não chegar nem perto disso então meio quilos só mas tá bom tá perdendo tô perdendo como eu falei os primeiros dias perde bastante depois vai começar a perder pouquinho meio quilo é né que é gordura mesmo que é gordura mesmo aí a gente vai ter que começar a fazer exercício físico né é e gente ó só pra deixar registrado ele tá me inspirando hein acho que vou começar uma dieta também então então como vocês puderam ver aí é perdi pouco né comparado aos quilos que eu tava perdendo no começo agora eu só perdi meio quilo só mas tô perdendo mas tô perdendo porque agora também é gordura eu perdi muita gordura né só gordura e gordura é leve apesar que o pessoal pensa gordura é leve e perdi só meio quilo só mas tá ótimo viro aí como é que tá minha glicose será que eu tô curado da diabetes? quem sabe agora pra mim já tá completando aqui 105 horas nesse momento que eu tô gravando agora finalizando já tô aí 105 horas já hein acompanha aí pra 120 horas agora em jejum só água